Bom dia amigos, hoje é dia 23 de fevereiro de 2018, aqui atrás de mim um Peugeot 207, 1.6 16 válvulas, ano 2010, automático, um tesão de carro. E o motivo dele estar aqui é um problema de partida, que me deu muita dor de cabeça até agora. Este aqui já é um motor de arranque montado, esse motor de arranque me deu tanta dor de cabeça para tirar o parafuso que vai aqui em cima, que eu realmente perdi de fazer os vídeos. O problema era esse aqui, é o automático, e também já aproveitei para trocar o porta-escova. Esse parafuso é o único que entra nesse sentido, os outros entram nesse sentido, fácil de tirar. Porém, esse último de cima, desculpe, este último de cima, além de ele entrar assim, nessa direção passa um cano d'água e mais dois canos do ar condicionado. Não tem uma posição boa de colocar a ferramenta, e o movimento que se faz para soltar o parafuso é muito pequeno. Então, não tem como soltar facilmente. E eu levei bastante tempo. Inclusive, eu tive que pegar uma 13 que eu tinha e endireitá-la. Porque esse era o único ângulo que permitia com que eu conseguisse soltar o parafuso. Se ela fosse inclinada, como a maioria é, não daria. Quando ele chegou aqui, ele chegou sem partida. Porém, ele disse que, do tempo que ele ficou parado sem partida, depois mais uma vez ele foi dar e pegou. Defeito intermitente. Ele chegou aqui, desligou o carro, ligou, não deu. Não deu partida. Fui lá com o martelinho, por de trás do coletor, bati no motor de arranque e prontamente ele pegou. Isso aí é problema, geralmente, de automático. Trocado automático, foi feito os testes e funcionou perfeitamente. Agora, por que eu disse que esse carro me deu muita dor de cabeça? Além do parafuso difícil de tirar, chato para burro, eu encontrei dificuldades em encontrar essas peças. Um tinha uma coisa, o outro não tinha outra coisa. E todos que tinham uma coisa ou outra, ficavam longe um do outro. Então, eu ia ter que fazer uma viagem, uma peregrinação atrás delas. Quem tinha o automático não tinha o porta-escova e quem tinha o porta-escova não tinha o automático. Fora que tinha que mandar foto das peças, número do motor de arranque, etc, etc, etc. Eu agradeço o Delay, meu amigo, lá de São Bernardo, eletricista. Ele achou um anúncio na feira do rolo da minha cidade aqui, Mongaguá, e me indicou o Auto Elétrico Evolution, do Paulo Hora, que me atendeu prontamente e resolveu o meu problema. Eu recomendo esses dois. Para quem mora em São Bernardo, Delay Auto Elétrico, está aqui o telefone de contato. E aqui no litoral, em Itanhaém, Evolution Auto Elétrico está aqui também. Converse com o Paulo Hora. Fui muito bem atendido, um homem muito educado, e conseguiu resolver meu problema. Além do motor de arranque, serão feitos outros serviços nesse carro, de corretivo, de defeito que deveria ser corrigido, só o motor de arranque. Os outros serviços nesse carro são manutenções preventivas, como troca de filtros e correia dentada, que vocês verão a seguir. E só para que fique registrado, aquele ali é o parafuso superior do motor de arranque. Então, o que acontece? Essa aqui é a visão de cima, de quem vai tirar. E essa visão que vocês estão tendo, é uma visão privilegiada, porque eu consigo empurrar a câmera lá para baixo. Então, tem que tirar essa mangueira, do ar quente, porque senão você não consegue colocar a ferramenta. E tem que soltar essa presilha preta, que prende a tubulação do ar condicionado, para você conseguir chegar no parafuso. Além de soltar o chicote e segurar ele com um barbante, uma fita plástica. Então, vocês estão vendo o grau de dificuldade. Essa aqui é a visão que eu tenho, porque eu não consigo ir lá embaixo igual a câmera. Então, imagine vocês como é gostoso tirar esse parafuso de cima. Já os de baixo, os dois de baixo, são tranquilos, desmontado. E o que verificamos, pó, porém, tudo seco. Nenhum vazamento de retentor. Ali embaixo, a bomba d'água, sem folga nenhuma, sem vazamento. Geralmente, é um item que eu gosto de recomendar a troca. Aqui, o rolamento esticador, sem vazamento de graxa e sem folga nenhuma. Rodando macio, com uma certa tensão. Lógico, mais livre que um novo, né? Mas ainda você percebe uma tensão. Já o rolamento de apoio, apresenta vazamento de graxa, dos dois lados. Folga e faz um ruído ao virar. Esse tem que ser trocado. Aí a pergunta, pô, você não vai trocar o rolamento esticador? Olha, só se o cliente realmente quiser. Porque esse negócio de trocar rolamento esticador, toda vez que troca com a redentada, é mito, tá? Se ele estiver naquele estado ali, não precisa. Surpresa? Surpresa não, né? Porque toda vez que você desmonta, essa porra está quebrada. Esse aqui não foi surpresa. A única surpresa é que ele estava solto. Não tive esforço nenhum para tirar. Esse coxinho que precisa ser trocado. Só apresenta se for comprado na Peugeot. Mas eu vou ver com o cliente. E correia dentada. Já com marca de pó. Contaminação por minério. Como se vê com uma certa regularidade nos vídeos da internet. Não mais parece tranquilo. Carro cabaço. Muito bom de mexer. O cliente compra tudo o que a gente pede. Não dá dor de cabeça. É o tipo de serviço que eu vou fazer. Eu sei que não vai ter preocupação de coisas que vão acontecer depois. Por falta de manutenção, por economia. Depois também vou tirar a tampa aqui para verificar e calibrar as velas. E agora partir para comprar as peças. Porém antes. Vocês podem ver aqui os pinos de fazagem. Que eu geralmente coloco antes de tirar a correia. Para garantir, né? Lá embaixo tem uma marcação na polia. Que fica rente com a bomba de óleo. Com uma referência na bomba de óleo. Mas também pode ser colocado em uma outra ferramenta. Que é essa aqui. Mas meu amigo. Ela entra por aqui. Quer saber? Vai ficar com a marca de referência da bomba de óleo lá embaixo. Isso aqui fica melhor de colocar quando é 8 válvulas. E estamos de volta. Com as peças quase todas compradas. Temos aqui filtro de ar. Filtro de combustível. Espero não ter nenhuma surpresa na hora de montar. Espero que seja esse. Aí está a caixa da correia dentada Daico. Está aqui a correia dentada. Rolamento de apoio já instalado. E o esticador. Que não vai ser trocado. Porém antes de colocar no lugar. Vou mostrar. Esse aqui é o encaixe. Desculpe. Esse aqui. É um encaixe. Deste pino. Eu coloco este arame. Neste furo. Para facilitar a colocação da correia dentada. Geralmente eu coloco antes de colocar. O rolamento no lugar. Vale a pena. Não deixar fora. Pronto. Depois é só colocar a porca. E prosseguir com a instalação da correia. E no caso da falta de ferramenta de fazagem. A correia Daico vem com essas marcações. Aqui no caso nós vemos essa marcação. Na polia. Que se alinha com essa fresta. Da bomba de óleo. No caso. É só instalar. A correia. Com essa marcação acompanhando. Essa referência. Da polia. Do virabrequim. Que vai ficar. Assim. E no caso das polias do comando aqui em cima. Tem essas duas marcas. Também na correia. Que devem casar com umas marquinhas. De referência que vem. Na polia. Infelizmente é muito pequena. Essas marcações da polia. Não vai dar para vocês verem. Porém eu garanto. Que elas existem. No caso. Se vocês forem dar uma volta. Como eu sempre dou no motor. Uma ou duas voltas. Esquece que essas marcas. Não vão parar no mesmo lugar. Que foram colocadas. Viu. O que vai bater. São esses pontos de referência. Com ferramenta. E depois de colocar da correia. Eu pego um alicate. Venho aqui e puxo aquele pino. Que eu coloquei. Fazendo com que solte o miolo. Depois a regulagem final. É feita com uma chave Allen. Forçando. A regulagem. Do tensor. Até ele atingir. Uma referência. Até essa seta atingir uma referência. No próprio corpo. Do esticador. E depois de dar duas voltas completas. No eixo virabrequim. Embaixo. Foi colocado na referência. E aqui. Os pinos bateram. Está tudo certo. Aqui só precisou de um ajuste. E nada mais. A montagem do motor. Está bem adiantada. E eu já poderia terminar. Mas antes. Eu queria mostrar algo curioso. Aqui embaixo. Vai aquele coxim. Que eu mostrei para vocês. Coxim. Do motor superior. E vocês viram que ele está. Quebrado. Eu andei com esse carro. O dono anda com esse carro. E nenhum de nós percebeu tranco nenhum. Por que? A maioria dos movimentos. Do motor. É nessa direção. Para frente e para trás. Esses. Batentes aqui. Fazem o trabalho. De segurar esse movimento. Para cima. Não dá para sentir. Porque além. Deste outro parafuso. Com cabeça de borracha. Nós temos. Essa travessa. Que vai aqui. Ela vai aqui em cima. Parafusada com dois parafusos. E não tem marca. Desse batente. Está encostando nela. Então o movimento de subida. É muito pequeno. Significa que esse coxim. Inteiro. Ou quebrado. Não vai fazer diferença nenhuma. Aí há quem pergunte. Porra. Mas quebrou. Fez algum esforço. É. Eu digo. Ele cansou de ficar inteiro. A maioria desses coxins. Que eu tiro. Estão quebrados. É sempre aquela parte de cima. Que solta. Agora a gente não sente diferença. Esses coxins laterais. Aliás. Esses batentes laterais. Seguram todo o movimento do motor. E se por acaso. Tivesse. Tranco para cima. Teria pelo menos. Algum desgaste. Alguma marca. Nessa peça. E não tem. Também é o tipo de coxim. Que não vale a pena. Ser trocado por um paralelo. Se tiver que colocar um. Que seja original. Se for para colocar paralelo. Deixa esse mesmo. Como eu não encontrei. Eu vou informar o cliente. Mais para frente. Ele compra um na concessionária. E coloca. Velas retiradas. Com uma certa dificuldade. Elas saíram pesadas. O que significa. Que faz tempo. Que elas estão aí. Sem uma manutenção. O gap. Normal. É de 0.9. A 1.1. E elas já passaram. Um pouco de 1.2. Foi verificada também. A resistência. Duas delas estão boas. Na faixa de 5. Mas tem outra com 7. E com 8K. Essas velas. Por certo. Deveriam ser. Trocadas. Mas você anda com o carro. E não percebe nada. O que eu vou fazer. Eu vou dar uma calibrada nelas. Vou avisar o cliente. Por que? Porque além das velas. Vamos trocar esse reservatório também. E quando todas as peças estiverem compradas. Ele vai trazer de volta. Para a gente fazer de uma vez só. Carro ligado a meia hora. Ventoinha liga normalmente. Painel mostrando. O mostrador de temperatura um pouquinho acima de 90. Aqui no scanner 96, 95, 94 agora. Ventoinha ligou. Até aí tudo normal. Agora é só esperar as outras peças chegarem. E dar continuidade no serviço. Vou dar uma volta com o carro. E ver como ele se compõe. E ver como ele se compõe.